A comissão mista que vai analisar o processo de estudos para a desestatização dos portos de Imbituba e São Francisco do Sul será instalada no dia 4 de outubro. O encontro está marcado para uma e meia da tarde na sala de comissões do parlamento. Proposta pelo deputado Volney Weber, a comissão deve representar o setor para dialogar com o governo do estado. O colegiado terá 60 dias renováveis por mais 60 para acompanhar os estudos, conversar com os interessados através de audiências públicas e entender qual a situação do setor portuário em Santa Catarina. Os deputados devem analisar os aspectos administrativos e econômicos dos portos antes de uma desestatização. Durante a instalação da comissão serão eleitos o presidente, o vice e o relator. A comissão mista de desestatização dos portos será composta pelas comissões de trabalho, economia e de transportes.